Olá amigos e parceiros nas redes sociais, aqui é o Dr. Ademilson Ferreira, desejando a todos vocês um Feliz Ano Novo. Neste início de 2024, quero transmitir a vocês os mais sinceros votos de saúde, felicidade e sucesso. Que este ano seja repleto de realizações em todas as áreas da vida. Desejo saúde biológica, para que seu corpo esteja sempre forte e saudável. Saúde psicológica, para que sua mente seja sempre serena e equilibrada. Saúde social, para que as relações com os outros sejam sempre enriquecedoras. E saúde espiritual, para que seu espírito encontre paz e harmonia. Que a prosperidade bata a sua porta, trazendo abundância em todos os aspectos. Que o sucesso acompanhe cada passo seu, em todas as suas empreitadas. Que o amor preencha seu coração, trazendo felicidade verdadeira. E que a sabedoria guie suas decisões, levando a um caminho de riquezas, tanto materiais quanto espirituais. Lembro a todos que estarei aqui, nas redes sociais, compartilhando conteúdo de valor, informações e dicas que podem fazer de 2024, o melhor ano da sua vida. Contem comigo para tornar 2024 um ano inesquecível. Estaremos juntos, compartilhando conhecimento, experiências e muito amor pela vida. Feliz ano novo a todos. Que este seja o ano em que todos os seus sonhos se tornem realidade. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Elmer Letterman Uma longa viagem começa com um único passo. Lao Tzu Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles Dois Dois Que Dois Dois